Muitos dos nossos hábitos e a forma como levamos a nossa vida interferem diretamente na nossa saúde. Isso mesmo, Ana, mas apesar disso, existem outras variáveis envolvidas na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. E é justamente por isso que existem tantas áreas do conhecimento dedicadas a cuidar, acolher e tratar da gente quando, por algum motivo, nossa saúde não vai bem. Áreas como a fisioterapia, a enfermagem, a psicologia, a terapia ocupacional, além da medicina, se dedicam a cuidar da nossa saúde. Mas embora cada uma dessas áreas tenha surgido em momentos e contextos diferentes ao longo da história, a utilização de seus conhecimentos e especialidades de forma integrada oferece resultados muito melhores para quem precisa desses cuidados. Um indivíduo que teve um AVC, ele tem marcadamente alterações motoras. Ele vem para a gente na fisioterapia com uma fraqueza de um lado do corpo, alterações sensoriais. Isso prejudica muito o que ele realize as atividades de vida dele e também atividades laborais. Só que para que eu tenha um ótimo desempenho desse indivíduo na fisioterapia e consiga evoluir, eu preciso de uma ação coordenada com a psicologia, trabalhando possibilidades de depressão, por exemplo, situações de depressão, ou negação, ansiedade desses indivíduos. E só assim a gente consegue, então, evoluir de uma forma mais adequada na fisioterapia. Eu necessito que ele tenha condições médicas estáveis. Então, ele tem que ter um acompanhamento médico. Eu preciso, em várias etapas também, do apoio do fonoaudiólogo para que ele tenha um atendimento, principalmente quando ele tem alterações de fala, de deglutição. Eu preciso do terapeuta ocupacional para atuar nas atividades de vida diária, em adaptações desse indivíduo, para que ele tenha um retorno o mais breve possível. Eu preciso, em muitos casos, do auxílio da enfermagem, para fazer cuidados paliativos com esse indivíduo, verificar se ele não tem situações de úlceras. Então, eu acho que é importante ter essa visão, que é justamente essa ação integrada de todos os profissionais da área da saúde que fazem com que a recuperação desse indivíduo ocorra de uma maneira mais adequada. Esse tipo de abordagem, que integra diversas áreas do conhecimento, é adotado aqui na Unidade Saúde Escola da UFSCar. Mas, além de oferecer diversos serviços para a comunidade, a UFSCar tem como objetivo propiciar para os estudantes da área da saúde uma formação mais abrangente. A Unidade Saúde Escola, UFSCar, oferece um atendimento à saúde no âmbito de ambulatório de especialidade, reabilitação, no nível secundário de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde. E ela está organizada em oito linhas de cuidado, que é uma fórmula, um modelo de organização que promove a integralidade do cuidado, o trabalho em equipe e possibilita que o usuário seja o centro do cuidado a partir da identificação das suas necessidades, olhado pelas diferentes áreas. Aqui a área da fisioterapia, da terapia ocupacional, da enfermagem, da medicina, da psicologia e da gerontologia, essas áreas integradas olhando para as necessidades de saúde daquele usuário. O objetivo da Unidade Saúde Escola é ser uma unidade que promova o ensino a partir da própria prática do cuidado. Então, atuando na prática do cuidado aos usuários do Sistema Único de Saúde, poder fazer a partir disso o ensino, a formação profissional, voltada para um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado, integral, que são os princípios do SUS, porque é uma unidade de atenção do Sistema Único de Saúde, e também promover a produção de conhecimento, a partir das pesquisas e a relação com a comunidade, com os seus projetos de extensão. Ana, você viu quanto conhecimento está envolvido no nosso bem-estar? Muita coisa mesmo, mas ainda tem muito mais pela frente. Pois é, em breve a gente se encontra. Até mais. Tchau! Tchau!